o comando de registrar, presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. Projeto de lei 4.581 ao deputado Cláudio Mundo Novo. Projeto de lei 5.485, 2018 ao deputado Celino Sintro Osséu. Todos em turno único. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.736, que institui o plano estadual de enfrentamento de pobreza no campo de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, no campo em Minas Gerais. Autor é o governador Fernando Pimentel. De autoria, distribui a relatoria para o deputado André Quintão. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado André Quintão. Proposição em análise. Pretende instituir o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de Minas Gerais. Para fins de incidência de seus comandos, estabelece conceito de pobreza, define público-alvo, estabelece como prioridade as populações e os territórios de desenvolvimento mineiros do Alto Jequichão e Médio, Baixo Jequichão e Mucuri, Norte, Vale do Rio Doce. A comissão que nos antecedeu julgou pertinente a matéria. Apresentou o subjetivo do número 1, no sentido de aperfeiçoar a técnica legislativa e também altera o artigo 4, que estabelece público-alvo. Entendemos que o projeto em análise contém medidas importantes para enfrentar a pobreza, promover a inclusão social e produtiva do campo, prioritariamente grupos populacionais com maior dificuldade de acesso às políticas públicas. Nesse sentido, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº 4.736, de 2007, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria, seu parecer. Em discussão, parecer. Em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado, parecer. Passo a ser a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário, sobre a mesma dos pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.516, de 2015, 4.067, 4.164, 4.611, 4.701, 4.787, 4.840 e 4.891, de 2017, 4.945, 4.992, 5.028, 5.080, 5.082, 5.088, 5.102, 5.122, 5.124, 5.143, 5.148, 5.158, 5.166, 5.206, 5.212, 5.231, 5.246, 5.262, 5.263, 5.268, 5.281, 5.283, 5.287 e 5.308, ambos de 2018. Em discussão dos pareceres, em certa discussão, em votação dos pareceres. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da próxima reunião, ordinário, determina a lavratura e data e encerra os trabalhos.